Oi galerinha, hoje a gente joga futebol, eu sou o Bad Monique Mostrando o Barcelona Começando o jogo Começando o Bad Monique Começando o jogo Começando o Mise Vai lá Vai lá Gol Bad Monique Um Bad Monique, zero Barcelona Mostrando o Bad Monique Gol Bad Monique Doleza azer, Bad Monique Matoula a vila, mas vou o Bad Monique Gol Gol Bad Monique, 3 a 0 Agora vou o Barcelona Rapique No Barcelona, 3 a 1 Bad Monique Matoula a vila Bate Bateu de baixo Bateu de baixo Barcelona 3 a 2 Bad Monique Bateu Gol Vai lá 4 Bad Monique, 2 Barcelona 4 a 2 Eu ganhei Se gostou do vídeo deixa o like Inscreva o canal e não esqueça de ativar O sininho das notificações Até a próxima, tchau